Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital e agora com o exercício de cinética química dependência da temperatura 20.43. Aqui se fala de uma regra prática, que a velocidade de uma reação dobra a mais ou menos cada 10 graus de temperatura absoluta que são aumentadas no meio reacional. E nós queremos saber, se isso é rigorosamente verdade, qual seria a energativação de uma reação química. Então nós vamos pegar a equação de Arrindos logaritimizada e vamos fazer uma razão entre as constantes de velocidade para duas temperaturas diferentes e obteremos a equação 2.52. Se a velocidade dobrar, então, na temperatura mais alta, a constante de velocidade da temperatura mais alta é duas vezes a constante de velocidade da temperatura mais baixa. Então vamos substituir os valores de temperatura, 295 Kelvin e 305 Kelvin, 10 Kelvin a mais de temperatura, e K₂ igual a 2K₁, então K₁ sobre 2K₁ e K₁ sobre 2. Logaritmo de 1 sobre 2 é 0,693 negativo. 1 sobre 295 Kelvin dá 3,39 vezes 10⁻³ Kelvin a menos 1. E 1 sobre 305 Kelvin dá 3,28 vezes 10⁻³ Kelvin. Essa diferença dá 1,11 vezes 10⁻³ Kelvin a menos 1. Bom, então resolvo essa equação, substituindo os valores aqui, deixando apenas o menos de energia de ativação sobre R como incógnita. passo o R para lá multiplicando e eu obtenho, então, a energia de ativação como 151.906,32 J por mol. Essa, então, é a resposta da questão. Seria essa energia de ativação.